O Hospital Divina Providência nasceu de um sonho de Dom Aristides Pirovano e seu amigo Dr. Marcelo Cândia, que dedicaram parte de suas vidas em prol dos moradores da ex-colônia de tratamento da ranceníase. Fundada em 1942, a colônia de Marituba tinha o objetivo de internar e isolar os portadores da ranceníase. Nos anos 80, iniciou o tratamento da doença a nível ambulatorial. Houve então uma retirada e redirecionamento das entidades públicas na prestação de serviços aos doentes internados. Muitos serviços de assistência foram supridos com dificuldades pelas organizações sociais, principalmente as vinculadas com a Igreja Católica. Foi então que o Dr. Marcelo Cândia e Dom Aristides Pirovano deram início às atividades sociais, pastorais e sanitárias de fundamental importância para a reintegração dos internos da ex-colônia. Em 1991, Dom Aristides voltou para a Itália, passando a congregação dos pobres servos da Divina Providência, a responsabilidade da continuidade dessas atividades e a incumbência da construção de um hospital geral e uma escola profissionalizante. Com o espírito missionário dos pobres servos, o legado deixado por aqueles dois amigos e a confiança da Divina Providência, as atividades pastorais, sociais e sanitárias de Marituba cresceram e continuaram crescendo. E entre essas obras está o hospital. Todas as etapas, desde o planejamento até a operação, foram feitas em parceria com a comunidade e as instituições públicas da área de saúde. Foi construído com recursos doados por benfeitores italianos solidários a quem precisa. Daí a origem do nome Divina Providência. Em fevereiro de 1996, durante a última visita de Dom Aristides a Marituba, foi celebrada a primeira missa no hospital e presidida por ele. O hospital iniciou suas atividades em 1997 com o serviço de radiologia para os pacientes do abrigo João Paulo II e beneficiou aqueles pacientes que iam até Belém para a realização do exame. Nos anos seguintes, novos equipamentos foram adquiridos. No mesmo ano, foram contratados os primeiros profissionais para a abertura das clínicas pediátrica, médica e cirúrgica. Dois anos depois, o hospital já estava totalmente em operacionalização com a abertura da UTI. A inauguração oficial aconteceu em 29 de agosto de 1998. Em 2009, inaugurada a unidade de diálise com capacidade para 132 pacientes. Em 2012, o Banco de Leite Humano. Nasceu com o objetivo de integrar-se ao sistema público de saúde para dar aos cidadãos um serviço de saúde técnico e humano de qualidade, principalmente aqueles com dificuldades econômicas de Marituba e região. Ao longo destes 25 anos de existência, estas metas têm sido alcançadas graças a parcerias com instituições públicas e privadas, amigos benfeitores, gestão colegiada e, principalmente, a equipe de profissionais que compõe o quadro de colaboradores do hospital. O hospital possui o título de hospital amigo da criança, realiza serviços de alta complexidade e muitos serviços especializados, por mérito, principalmente, de uma equipe de profissionais que abraçou a causa. 63% dos colaboradores residem em Marituba. Em 2016, o hospital foi integrado à rede estadual de saúde, por meio do convênio com o governo do estado do Pará, através da Secretaria de Estado de Saúde Pública. Desde 2015, o hospital vem investindo na reestruturação física e atualização tecnológica, para ampliar os serviços e, assim, atender a demanda crescente da região. Durante a pandemia, mais uma vez se demonstrou a importância do hospital para a comunidade local. Foram muitos os pacientes atendidos com a Covid-19. Ao longo desses anos, já foram realizados aproximadamente 1,5 milhão de atendimentos ambulatoriais e em torno de 100 mil hospitalares. Com a inauguração do centro obstétrico, foram realizados aproximadamente 11.505 partos e, no centro cirúrgico, 11.786 cirurgias nas especialidades Traumato-ortopedia, Neurocirurgia, Cirurgia Geral e Cirurgia Reparadora. O que mantém a motivação e o vínculo de estar no hospital é a sua filosofia de prestar um serviço de qualidade, um serviço eficiente, voltado principalmente para a população mais carente. Tendo em vista o hospital ser uma referência no atendimento em diversas especialidades para os pacientes assistidos pelo Sistema Único de Saúde. Agradecemos a Deus Providente, que através de inúmeras pessoas e instituições tem contribuído para que o hospital desenvolva a sua missão de testemunhar que Deus é Pai Providente por meio do serviço às pessoas que mais precisam da saúde. Nós temos um lema na congregação, que somos da Divina Providência, que devemos colocar tudo nas mãos de Deus. Todos nós nos empenhamos, a parte médica, a parte administrativa, e encontramos estas soluções que puderam ajudar os nossos pacientes a serem curados e voltarem para as suas famílias com alegria e paz. Com certeza, um ou outro partiu para a casa do pai, né? Mas muitos voltaram para as suas famílias com saúde. Fortalecendo o compromisso com a sociedade e com seus colaboradores, investindo em formação humana e técnica, na promoção de atividades sociais, culturais e solidárias. Legenda Adriana Zanotto